Boa tarde! O meu nome é Ana e ali atrás, vendo os filmes no tablet, temos o... Fala! Luiz! Estamos confinados devido ao Covid e está chovendo. Então, enquanto isso, o que é que eu gosto de fazer? Ficar olhando os possíveis roteiros para as próximas aventuras. Um deles é fazer a Nacional 222. A Nina quis um colo. Vamos lá, Nina, falar sobre o roteiro da Nacional 222, como que... que recursos que eu costumo usar. Certo? Senta! Eu abro o aplicativo Park4night, primeiro. É um aplicativo onde aparecem os locais que podem ser estacionados, as asas e outros lugares. Só que esses outros lugares, agora com a nova lei, das nove da noite às sete da manhã, não pode estar pernoitando. Então, eu procurei ali as asas, áreas de serviços para autocaravanas, onde a gente pode ter o despejo da água suja, ter a água limpa e despejar a cassete. Apesar de que a gente pode ficar, em média, 72 horas sem esse tipo de serviço, por ter autonomia nas caixas. Aí, lá no Park4night, eu digito a primeira, vou chamar de cidade, que eu gostaria de fazer algumas aventuras. Ficou, então, o Castelo de Paiva. Aí, aparece a asa, com essa significação. O verde é gratuito, o vermelho é pago. Tem vários tipos de valores e vários tipos de serviços. Deixando a autocaravana nessa asa, nós vamos conhecer o espaço em volta com a motim. Selecionei ali, eu pesquiso, então, no Wikipedia ou no Google, que pode conhecer em volta do Castelo de Paiva, e apareceu o Miradouro de Cata Peixe. Então, a gente vai lá de moto, para não ficar circulando com a autocaravana e poder curtir melhor, e entrar em ruas mais estreitas, sem se preocupar com as dimensões do carro. Então, correto? Correto. Ele aprovou essa gravação. Na Nacional 222, a segunda asa que eu encontrei no Park4night foi de Sulzelo. É 18 minutos depois de Castelo de Paiva. Então, a gente fica ali em Castelo de Paiva uma semana, porque aos domingos tem feira, então tem que sair e vai para a seguinte Sulzelo. Passa mais um tempo lá, fazendo, reconhecendo o que tem em volta, e registrando. O que também pesquisei, perto de Sulzelo, é a barragem de Carrapetelo, vou saber, né? Mas tem esse nome e a gente também vai estar conhecendo. Depois de um tempo, vamos para a asa de peso da régua. Aparece nessa figurinha, que é vermelho, então é pago. No aplicativo, está dizendo que é 3 euros por dia a autocaravana com os recursos. Então, a gente vai para lá, que fica 1 hora e 43 minutos. Chegando lá, também vamos fazer vários reconhecimentos. Ali em volta tem bastante coisa que eu pesquisei. Então, a gente pega e vai ficar também, talvez, uns 10 dias nessa asa. Esse é um primeiro planejamento, moços. Suposições. Em volta tem barragem de Bagaúste e a ponte do Pinhão. E os outros dias a gente vai estar fazendo o que a gente gosta, que é brincar de se perder e de se achar. E agora com a motinha, então, fica melhor, porque podemos circular bastante. Seguindo em frente na Nacional 222, mas saindo um pouquinho, tem a asa gratuita, com nome na cidade de Barcos. Aí vamos para lá, a princípio, e também fazemos esse mesmo reconhecimento. Vamos bem devagar, para a gente poder aproveitar e conhecer bastante os lugares. Sem pressa, aposentados. Certo, aposentado? Certo, ele cuida das idosas. Certo, idosas? Tchau, dê um like. A Nina está pedindo um like. E se inscrevam no canal Aventura da Arara e de Meia, caso não estejam inscritos. Além de usar bastante internet, ainda gosto de anotar tudo no caderno. Conforme eu vou colocar aqui ao lado, todo o trajeto escrito com a numeração, a distância de um para o outro, dos quilômetros. Para ter uma ideia, para a gente não... A hora que for fazer a saída de um para o outro, calcular o tempo. Então a gente... Eu gosto de estar tudo anotadinho também no caderno. Dessa forma como está passando a filmagem aí ao lado. Uma hora e vinte depois de barcos, tem Vila Nova de Forre de Coa. Esse é o pau de selfie que ela... Esse é o tripé que nós temos, pai, pai. Aí lá a gente pretende ficar um bom tempo, porque queremos conhecer o Douro Internacional. Isso tudo de moto. Aí vamos deixar a autocaravana lá e partir para conhecer. Então, é dessa forma que eu costumo fazer o planejamento. De certa forma, até para se acalmar, para não entrar autocaravana nessas ruazinhas bem estreitas. E aí, para ter mais certeza ainda, eu pego no Google Maps, abro esses quadrinhos que eu botei aí ao lado também. E vou olhando cada ruazinha. Se é estreita, se tem ponto de ônibus, se passa ônibus, vai passar autocaravana, né? É a minha fala. Se tem caminhão, passa autocaravana. Então, eu vou pesquisando. E se aparece alguma ruazinha que eu acredito que vai ficar em apuros, eu dou um jeito de replanejar. Às vezes o Google Maps manda em cada enrascada que, pelo amor de Deus. Então, a gente tem que estar prestando atenção muito para não ficar com os nervos à flor da pele no momento crucial de manobras, né? Então, é assim que a gente está passando o tempo na autocaravana, planejando para as novas aventuras. E depois de planejar, o que a gente faz, além de dar um grande like, pega no volante, que é o motorista, o Luiz, e ele só obedece às vozes. Uma do Google e uma da mulher. Passe na segunda rotunda, terceira saída. Não, não é Covid. Estamos passando, então, o nosso tempo. É só aguardar tudo passar. E vamos lá. Tchau, Nina. Tchau, Nina. Tchau, Nina.